Oi gente linda do meu canal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui num salão que eu vim conhecer de uma amiga minha chamada Tayane que fica no bairro Esmeralda aqui no litoral, em Praia Grande e ela é design de unhas pra você que não sabe então assim, já tô trazendo essa novidade porque ela vai ser mais uma das minhas patrocinadoras ela tá aqui do meu lado, oi Tayane, tudo bem? Oi! Você trabalha com design de unhas? Sim! Qual tipo de unha que você costuma fazer normalmente pras suas clientes, que elas costumam pedir mais? Olha, eu trabalho com a unha de gel e a unha que elas mais me pedem é aquelas normais de quadrada mas tem vários vários módulos, tem a a bailarina, tem o estileto tem a ondulada aí vai da frente do estilo dela, ela chega pede e aí a gente faz Entendi, e assim tem uma que sai um pouco mais do que outra e qual aproximadamente o valor que você cobra e eu também gostaria que você deixasse o seu telefone pra que as pessoas pudessem entrar em contato você não faz a domicília, né? Não, não porque eu tenho um nenenzinho de dois anos então pra mim não compensa ficar indo na casa de telefone Entendi, e normalmente custa aproximadamente em qual valor, assim? Eu cobro... Então, a normal, a unha de gel ela tá cobrando, assim, que eu tô cobrando 50 reais mas eu tô na promoção de 35 reais só o gel e 40 ela completa mas o normal que eu cobro é 50 se você quiser encapsulada ela já é 60 reais por causa que ela é mais trabalhosa eu cobro... Pra pessoa que... desculpa te interromper pra pessoa que não conhece o que seria encapsulada? porque, assim, eu tô fazendo pela primeira vez que eu vou fazer então eu não sabia então, provavelmente, no canal vai ter alguém que vai assistir e não vai saber o que seria encapsulada então, assim, algumas coisas que ela for falar que a Tayane for falar eu vou ter que interromper pra perguntar pra ficar mais fácil Então, a encapsulada, ela funciona assim eu faço a unha normal no gel aí eu faço a decoração que a pessoa quer e dentro dessa decoração eu faço mais gel em cima pra encapsular ela ela não sai de jeito nenhum você pode bater, pode fazer o que for ela não vai sair, a decoração você só vai conseguir retirar ela você vindo aqui eu lixando ela todinha como se fosse a manutenção e aí eu consigo remover ela ela fica por dentro do gel e fica permanente Ah, entendi e, assim, pode esmaltar normalmente a gente mesmo em casa consegue fazer eu consigo lixar eu consigo mexer sozinha ou sempre tem que fazer manutenção com você? O certo é você estar vindo aqui pra fazer manutenção porque eu tenho que ver se está tendo algum pulso alguma coisa na sua unha mas você pode mexer nela em casa que nem não pode usar acetona tem que ser removedor de unha porque a acetona em si ela tira o gel entendeu? e na hora de tirar pra você cortar a unha você tem que ter o alicate certinho que depois eu vou mostrar pra vocês como que é porque se você cortar com o alicate normal ela trinta no meio então o certo é você ir e retirar no caso ela seria uma unha dura? porque você falou que é unha de gel então, assim, pra gente que não conhece seria uma unha de gel? seria mole quando você está fazendo? ela fica dura? como que? não, ela fica dura quando eu jogo ela na cabine o gel vai ficar duro e eu vou selar com o pop post pra onde ele vai ficar firme a unha, se você ter cuidado ela dura de 15 a 20 dias mas você não pode bater você tem que ter um todo um cuidado agora se você bater pode acontecer dela trincar dela rachar e dependendo da batida que for pode até arrancar a unha de baixo também então você tem que ter todo um cuidado entendi bom, você tem uma outra moça trabalhando